Mensagem para um dia melhor Eu acredito em milagres. Sim, creio que eles existem, mas isso tem que partir da gente. Então precisamos entender que milagre não é fazer algo sobre-humano, mas viver a vida com plenitude, com alegria e sempre dando o melhor de si mesmo. Sabe, no filme O Todo-Poderoso, de Morgan Freeman, junto com o comediante Jim Carrey, muita gente assistiu O Todo-Poderoso, eles mostram como seria se Deus passasse para os seres humanos, desse aos seres humanos, os seus poderes, os seus poderes divinos, os poderes dele, de Deus, para serem controlados pelo homem. Então o ator Morgan, intérprete de Deus, diz assim a Jim, as pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas elas não se dão conta que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. E a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que é elas que têm o poder, ou seja, você já nasce com ele. Basta, basta você saber escolher o que você vai fazer com ele. Você já nasce com esse poder, basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei, parece um clichê, mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda de tempo. Só uma coisa que você tem contra você mesmo, o tempo. Mas o tempo te ensina, te faz melhor, mas também te cobra sem cessar. Portanto, use seu tempo com nobreza. Dentro dos limites, gerencie sua vida da melhor forma possível, sem reclamar da sorte e encaricada amanhecer. Com o sol no seu rosto, deixe marcas, deixe legado e escolha o sol da manhã. E se não queima? A autonomia faz parte do crescimento da alma da gente. Então faça um pacto com o tempo. Você só está aqui porque merece estar aqui. Nós estamos aqui, então segue em frente. Sorriso no rosto, convicção, firmeza nas decisões. Não esqueça, você pode controlar o seu tempo porque você tem esse poder. E se você realmente quer um milagre, então faça isso acontecer. Tem que partir de você. Você quer um milagre na sua vida? Então seja um milagre. Bom dia para você. Uma ótima quarta-feira de cinzas.